George já não devia ter saído. O campeonato de hóquei do Derek é daqui a uma hora. Eu tô meio ocupado aqui. Onde é que tá esse brinde? O que você tava fazendo lá fora? Nem pergunta. Edwin, você tá usando a mesma camisa de ontem? Claro, é a minha camisa da sorte. Legal, o brinde ainda tá aí. Ah, eu fiquei com a mão aí amanhã toda. É a camisa da sorte. Edwin, não é saudável usar a mesma camisa todo dia. Você deve ter uma camisa mais limpa que dê mais sorte. O time do Derek tem um jogo importante hoje. Se eu trocar e ele perder, ele vai ficar louco. Pra mim faz sentido. É? Explica pra mim. Ah, o que é isso? Isso é coisa de menino, tá? Olha, eles dizem que a riboflavina faz bem, mas... Falando sério, o que é isso? Isso é coisa de menino? Essa é a pior desculpa do mundo, mãe. É, é bem ruim, mas não dá pra mudar as pessoas se elas não querem mudar. Mas a gente tá regredindo na cadeia evolutiva. Começou com os sanduíches de chili e o uso da mesma camisa por um mês. Se bobear, a gente vai morar numa caverna. É, bom, os homens daqui tem uma cegueira incrível pra sujeira e móveis feios. É por isso que a gente tem que enxergar por eles. Do que você tá falando? Olha, a hora é perfeita. Os meninos vão ficar no campeonato do Derek o dia todo e a Marte tá com a mãe dela, não tá? Tá. Então, eu coloquei uns toques femininos pela casa, mas só isso não vai resolver. A gente tem que ir mais longe. Mais longe quanto? Redecorar totalmente. Ah, isso não vai acontecer. Mas mãe, nem se forçou a sala? Aí eu preciso mesmo falar com o George primeiro. Não, não. Não precisa confundir ele com isso. Até porque você acha mesmo que ele vai ligar. Sabe, tem razão. E a gente só tá tentando deixar tudo mais bonito. A gente vai decorar? Sim, a gente vai. E aí? Ah! Que horror! Que nojo! Não acredito que tem bicho! Se jeito, break, break! De uma vez! Night stars, the time faces! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Que horror! Que nojo! Eu não acredito que tem bicho! Se jeito, break, break! Night stars, the time faces! As uma senoraちゃん tomadas, rea de ficía esqueceria É isso que se cada vez em sentir É isso o que você tem em mente? É isso o que você disse que mais eraな, É isso que você fez em mente? E aí? O que acham? Eu acho que tá bonito. Eu acho que tá cheiroso. E aí? Não vão falar nada? O que aconteceu? É, isso aqui tá parecendo um asilo de velhinhos. Meu sofá. Cadê? Alguém roubou o sofá. Não, nós mandamos virem buscar. O quê? E só gastamos 20. Mas tinha uns 40 de troco nas almofadas. Eu amava aquele sofá. Aquela coisa velha? Não era velho. Ele tinha história. Tava na família desde que eu era adolescente. Eu dei meu primeiro beijo naquele sofá. Eu também. E eu ia dar meu primeiro beijo lá também. Peraí, o que aconteceu com o nosso quadro? E o que aconteceu com a televisão? Não, não vai me dizer que vocês deram a nossa televisão. Não, a gente só mudou. Tá lá no porão. Por que vocês mudaram o nosso bem mais precioso lá pro porão? Ainda dá pra assistir. É só ir lá embaixo. O quê? Eu sei que não é o ideal. Mas ela deixava essa sala meio feia, não acha? Era uma obra de arte. Você só tem que se acostumar com a mudança. Eu aposto que amanhã vocês vão adorar. Isso aqui vai ter que parar. Um sofá azul. Não é azul, é marinho. O que é isso? É o jeito de mulher de falar azul. Bom, acho que a gente devia dar uma chance. Porque as meninas se esforçaram muito pra redecorar aqui. O que é isso atrás de mim? Um travesseiro enorme e medonho. Pai, você não percebeu o que tá acontecendo aqui? Essas plantas, descansos de copo... E essa tigela nojenta, cheia de folha. Isso é um pupurri. Você sabe que não é de comer, né? Claro que sei. Esse lugar tá ficando... Feminino. Isso mesmo. Bom, agora tem mulher morando aqui. Isso ia acontecer. Ah, então tá bom. Você vai ficar sentado aí, no seu sofazinho marinho, sem ver TV enquanto as mulheres fazem lavagem cerebral nos seus filhos. Ele tá certo, é uma seita. Primeiro ela se afastando da sua vida antiga, de tudo que você ama. Aí tentou te transformar numa delas. Você quer que o Edwin vire menina? Eu não quero ser menina! E o que a gente faz, então? Escuta, a gente tem que se posicionar. Você, pai, tem que se posicionar. Tô vendo que você tá com a mesma camisa. Tô. Queria o quê? Que ele usasse um vestido? É! Eu queria que ele tirasse a camisa. Não tiro. Não é mais só uma camisa da sorte. Agora é um símbolo de resistência. Ah, Edwin. Ainda tá usando a mesma camisa? Não é uma camisa, é um símbolo. Ah, então tá. O jantar tá na mesa. Isso aí não é jantar, é salada. A salada é o jantar. É uma salada especial. É, mas tem um ovo aí. É pra ter mesmo. Tudo bem, mas é pra ter atum também? É. Amor, eu queria conversar uma coisa sobre a sala. O que tem de errado com a sala? É, o que tem de errado com a sala? Nada, nada. É só que vai ter um jogo de hóquei importante na TV hoje. Muito importante. Importantíssimo. Você nem gosta de esportes. Claro que eu gosto. Mas então, eu queria pegar a televisão lá do porão e trazer de volta. O quê? Tem algum problema com isso? Não, 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 Casey. Claro que pode trazer a TV de volta pra sala. Pelo menos por hoje. Ah, vão tentar deixar tudo limpinho, né? É claro. Não! Não, eu tava fora, fora! O juiz aí! O que tem que ficar fora? Ó, juizão! Ah! Ah, meninos, tem que usar uma toalhinha, né? Eu ligo na sexta-feira, prometo. George! Ah, em cima da geladeira. Quer dar atenção pra mim? Não! Tudo que ele ganha pra pegar aquela bola? Esse goleiro aí não pega nenhuma bola de vôlei. Mãe, eles tão estragando tudo o que a gente fez. George! O que você quiser, querida? Você tem que fazer alguma coisa. Tá, tem razão. Não, o que é isso, pai? Faz alguma coisa. Nora, o que você tá fazendo? Prometeram que iam deixar a sala limpa. Eu vou limpar depois. Nora, tá num momento muito importante do jogo. É! Bom, deviam ter colocado uma toalhinha. E quem disse que vocês podiam comer no sofá novinho? Ah, olha, sofá é lugar de comer e assistir TV. Não esse sofá. Esse foi bem caro. Aí, tá vendo? Agora ficou bem clara a imprudência da sua compra. Olha só, o outro sofá era perfeito pra comer e... Caro quanto, exatamente? Três mil dólares. Três... Três... Você gastou três mil dólares em um sofá. E sem falar pra mim. Por que ela teria que te falar? A idade da pedra já acabou. Não, não, tudo bem, Casey. Por que eu teria que falar? A idade da pedra já acabou. E eu ganho meu dinheiro. Ah, e o meu pai não. Derek, por favor. E eu não? Não, sim, quer dizer, você odeia comprar móveis. E a Casey achou que a gente podia fazer uma surpresa. E a gente se esforçou tanto pra isso. Ah, então foi ideia sua? Eu já devia saber. Nora, sabe de uma coisa? Você passou por cima do meu estilo. E o Derek apontou sabiamente uma coisa que... Vocês querem fazer uma lavagem cerebral na gente. Uh, lavagem cerebral? Pelo menos seus cérebros ficariam limpos. Não, tudo bem, Casey. George? Nora? Temos que conversar. Sozinhos. Com licença. Gente, vocês não podem ficar ouvindo a briga dos outros. O que ela falou? Acho que é alguma coisa sobre acabar com tudo e vocês voltarem pra casa de vocês. Sério? Não, ela não ia dizer isso. Tá bom. Tá bom. É... Alguma coisa do tipo... Compreensão? Compreensão? Compromisso. Alguma coisa de importância. Alguma coisa de higiene. A camisa do Edwin. É por sua causa que eles estão brigando. Não é. A Nora fez a decoração da casa por causa da Casey. Tá vendo? Peraí. A casa tava um kifo antes da minha mãe fazer alguma coisa. Não, não. A sala tava ótima antes de você fazer a higienização. O George acha que eles estão ficando femininos. Ah, de onde será que ele tirou essa? Shhh. Não tô conseguindo ouvir. Eles não tão falando nada. A briga pode ter acabado. Não. Não.